No último fim de semana, a página da web da Câmara Municipal de Matão foi atacada por hackers. Isto mesmo, hackers. Eu estou aqui com o presidente em exercício, o vereador Cidinho, já que o presidente Sandro Trench está afastado por motivos de saúde. E ele irá nos explicar o que aconteceu. Cidinho, o que realmente aconteceu? O que esses hackers fizeram na página da Câmara Municipal? Pois é, houve essa intervenção criminosa. Infelizmente, os sites de instituições públicas estão sendo alvos desses ataques. Então, o grupo que faz essa intervenção, e no caso já a gente detectou que são de lugares longínquos, do exterior, na verdade, os indícios iniciais, preliminares, que a nossa equipe técnica aqui da Câmara está averiguando. Infelizmente, é isso que aconteceu. Atrapalhou todo o trabalho, detonou algumas condições técnicas do nosso sistema, que precisam serem consertadas, outras ainda sendo averiguadas, e aos poucos, inclusive, nessa averiguação, verificar a possibilidade de alguma identificação, se for o caso, e conseguirmos, até de vermos judicialmente a possibilidade de responsabilizar. Evidentemente que é uma condição bastante complexa do ponto de vista da informática, mas nós temos a legislação específica que recentemente foi promulgada, que é o marco civil da questão do crime de internet. Mas a nossa equipe já está trabalhando, e já nos próximos dias, próximas horas, certamente já estará novamente tudo organizado no nosso site. Se alguma pessoa quiser alguma informação que consta no site, lógico, ela não vai conseguir, porque o site está fora do ar devido a esse problema, ela pode vir aqui até a casa do Legislativo, que ela terá tudo o que ela precisa. Sim, muito oportuna essa tua pergunta, é verdade, com essa dificuldade online, se alguém tiver a necessidade de algum documento, pode procurar a casa, que toda a nossa assessoria está à disposição, para verificar a possibilidade do atendimento. Obrigado.